Povo, pova, o Cruzeiro veio novamente de verde no seu uniforme 3 para 2021, vocês estão vendo aí, quando o Cruzeiro usou verde, até os anos 40 o Cruzeiro era verde. Palestra, Itália, então nada de muito novo. O uniforme é bonito, é uma camisa Adidas de respeito. Mas vejam vocês, o que a gente pode falar desse modelo? As cores da Itália na manga, o escudo antigo do lado da Adidas e só o Cruzeiro não parecendo Cruzeiro, a não ser que a gente tenha uma memória muito antiga do Cruzeiro, coisa que ninguém tem, não tem nem imagem colorida dessa época, muito raramente tem. O fato é, o grande lance do lançamento foi o Cruzeiro anunciar a extensão do patrocínio da Adidas até 2025, quer dizer, a Adidas acreditando no Cruzeiro. Achei que é uma camisa bonita, mas que não acrescenta nada. No ano do centenário, Cruzeiro brigando aí para não cair, na Série B, segundo ano de Série B, então assim, é tudo muito ruim. Mas voltando para a camisa, estou um pouco cansado dessas três listras reduzidas aí na manga, a gente já viu demais. Quando você olha ela de perto, ela é uma camisa interessante, ela tem uma textura, tem o 1921-2021, que é a referência ao centenário, mas não passa disso. Mas é um modelo bonito, é um modelo bonito. Eu queria julgar ele lembrando, sem lembrar que o Cruzeiro é azul, que a gente acostumou a ver o Cruzeiro de azul. A camisa pela camisa, ela vale um oito e meio. Agora, para o Cruzeiro, eu acho que uma nota oito está boa, porque ela não é feia, não. Tem tanta coisa ruim em torno do Cruzeiro, nesses dois últimos anos, que é difícil a gente avaliar. É isso aí, muito obrigado.